Música Música Quero saber-te sofrer, dessa vez acabou meu penar, que cantando procuro esquecer, quero sorrir mas não quero chorar. Música Música Maria, sempre foi o meu prazer, maravilhoso, é o meu maior prazer, quero viver sempre assim, mas querida mulher, mas tem o meu prazer, maravilhoso, sorrindo a cantar, na rogira eu vou me acalmar. Música